Vou conversar com o Sargento Edson do Corpo de Bombeiros, eles estão realizando vistorias aqui no América de Teoflotone, juntamente também com o pessoal do América. O que vocês encontraram aqui, como é que está a situação do estádio? Como é uma vistoria de rotina, anteriormente, todo ano a gente faz essa vistoria antes do Campeonato Mineiro, e ao final constatamos que o estádio encontra-se em condições para o início dos Jogos. O que vocês observam logo de primeira aqui no estádio? A vistoria é um todo, a gente verifica, entre outras, as medidas de segurança, os extintores, sinalização, a iluminação, todas as saídas de emergências e mais alguma coisa que esteja irregular. Mas constatamos aqui que o estádio conta-se em perfeitas condições e pronto para estrear no Campeonato. Bom, esse laudo é definitivo por todo o Campeonato ou vocês vêm aqui anualmente? É definitivo. A gente elabora um relatório, também é um laudo técnico que a gente emite, e cada jogo o pessoal que vem fazer a prevenção aqui, eles também tornam, dão uma passada, fazem um pete fino para ver se está tudo ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí